Senhora Presidenta da Casa, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos honram por suas presenças. Eu quero agradecer aqui também aos vereadores da cidade de Capimgroso que estão fazendo essa visita. Nós ficamos muito gratos por essa visita de vocês. O vereador Erivel, o vereador Bruno, Gilberto de Peixe, nosso amigo Manezão, Franklin Neto, o vereador Vanderlei de Vista, o vereador Vazio de Mário e o outro que é até primo meu, o vereador Samuel. Que vocês sejam bem-vindos a essa casa e fiquem bem à vontade. E na próxima, não digo na próxima sessão, mas no dia de terça-feira, que eu sei que a sessão lá é a sexta-feira, se eu tiver disponível aqui um dia na terça, eu estarei também fazendo a visita a todos vocês lá na cidade de Capimgroso. Muito obrigado a vocês. Eu quero aqui iniciar a falar desse projeto. Primeiro, ouvi aqui as críticas, com os colegas meus vereadores aqui, os quatro, porque nós não estávamos na sessão. Eu acho que todo vereador falta a sessão. Nós sabemos que não tinha projeto aqui, que foi falado aqui por algum vereador, não me recorda quem foi, que tinha projeto para votar de professores. Está aqui a prova, que o projeto chegou dia 26 na casa. E quero parabenizar a vocês, quatro vereadores, por ter feito esse requerimento para que votasse esse projeto hoje, porque ouvi aqui do vereador Zé Raimundo, dizendo que do vereador Zé Oliveira, que foi feito dia 14, 26. Eu acho que isso aí, os professores não vão perder em nada que o projeto está aqui, é retroativo, a 1º de janeiro. Então, vocês podem se sentirem que vai, dependendo aqui dessa casa, vocês vão estar com esse dinheiro no bolso. Agora, me deixa triste. Uma coisa, é de não ter colocado também no projeto dos diretores e vice-diretores, que também são da educação. E quero também criticar de fazer uma jogada, porque se a prefeita proibiu de construir lá no terreno, é questão do setor jurídico da prefeitura e de quem vai construir. Olhar se está com o seu alvará em dias e ir procurar justiça. Não fizer aqui até que irá votar contra projetos por causa das condições. Isso eu não admito. Eu entendo que dessa forma não é a forma melhor. Porque, primeiro, se estiver pensando algum colega que não vai votar no projeto dos diretores e vice-diretores, que vão prejudicar a prefeita, se enganou, vai prejudicar o povo. E nós fomos eleitos para defender o povo. E eu estarei aqui para ficar do lado do povo, que foi o povo que me elegeu e não o prefeito. Quem me elegeu foi o povo. Assim como meus colegas vereadores também. Então nós não podemos ficar contra. Mas eu queria até falar aqui ao meu colega vereador José Oliveira Sousa, que eu sei que ele, talvez eu não sei se ele saiba o local, algumas pessoas fizeram uma crítica nas construções porque estavam construindo, eu não, eu, foi o que me falaram, eu mesmo não vi no olho ainda. No fundo das casas, passando o alicerce, e teve várias pessoas mesmo que me fez queixo. E a pessoa, às vezes, tem sua residência, deixa uma porta do fundo e quer transitar por aquela porta. É natural. Eu não vou lhe dar, só com o meu raciocínio. E então, tinha alicerce que passando, tapando a porta. não sei, a prefeita deve ter conversado com o setor jurídico, mas vai surpreender. Agora, volto a dizer, vamos ser inteligentes e não vamos botar uma coisa contra a outra. Já, já, já concedo, porque eu vi, eu vi irregularidades aqui no mandato passado em doação de terreno que doou terrenos ali em cima a pessoas que já tinham suas belas casas em São José e uns pegaram os terrenos inteiros, outros apostaram na política e eu fico de olho para essas coisas. Pode, o vereador José Oliveira pode usar a parte, vereador. Viu, vereador? A questão, até a Vossa Excelência já falou em outra sessão aqui, essa questão do acesso de algumas pessoas ter um portão, eu acredito que é no muro, de saída e ser prejudicado. Eu não tenho conhecimento total da situação. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência e a todos que estão aqui presentes. Eu tenho a minha casa, um exemplo que eu vou dar. Aí eu construo, aí eu deixo um portão para eu sair por o fundo, entrar a hora que quiser e tal, pronto. Mas depois do meu portão, não é meu, eu tenho que ter conhecimento e consciência que no dia que o dono fechar a saída, eu vou ficar, só aquela saída porque não é meu. A não ser que eu comprasse o terreno do fundo para dar acesso para uma rua que passasse lá na frente para poder ter esse acesso. Muito obrigado. Muito bem, é bem colocada a sua parte. Só que eu entendo também que como o terreno é da prefeitura, pode, se o vereador quiser, vamos lá hoje ou amanhã, pode me convidar que vamos lá. Como o terreno é da prefeitura, nada mais óbvio do que deixar um lugar que a pessoa possa transitar. É natural. O terreno não é da prefeitura. pode deixar, eu acho que o povo precisa de ser transitar. Ninguém está comprando o terreno. E outra coisa, viu, vereador, eu sei que vossa excelência não sabe, eu sei que o senhor não sabe não, mas foi feita coisa, é natural que a prefeitura dói terreno, passa alvará, agora pegaram o prefeito que saiu. Vossa excelência sabe disso. Chegou no dia 15 de dezembro, botou o dinheiro do funcionário no bolso, ficou por aí, banhou o dinheiro, sumiu e mandou o funcionário abrir a prefeitura só para ter prefeitura. Parecendo coisas realmente irregulares. Por que não deu no prefeito o senhor zavaraão? Uma coisa que deixa assim, a gente o ponto perfeito. Valeu, vereador? Eu quero também falar do meu colega aqui, que fez a cita construtiva. Muito bem, vereador. Agora, só que o vereador não teve um pouquinho de paciência. É início de mandato, vossa excelência sabe que eu entrei na prefeitura no outro mandato, vi uns móveis apanharam e então ficou uma coisa assim, meio desarrumada. O carro não acabrava, sem condição nenhuma de rodar, nenhuma. Foi-se fazer um apanhado, não compensava por certar nem aquela ambulância velha. Aí achou por bem botar um no lado, tá lá seguindo o povo. E o ônibus também já foi resolvido. Essas críticas realmente são construtivas por isso que a gente é a coisa que a gente tenta resolver. Agora, eu não posso de jeito nenhum é admitir que cheguem dois projetos na casa que venham favorecer o povo. Um vai à votação hoje e o outro vai ser a parte de tartaruga. aí não. Não está prejudicando a prefeita, não está prejudicando a Alzedir, não está prejudicando, está prejudicando o povo. Então, manda o povo lá do terreno procurar a justiça, procurar a justiça e resolver com o setor jurídico da prefeitura. agora nós não podemos chegar aqui e dizer que não vai votar num projeto. Eu fico um pouco triste, eu sei que é bom que a gente faça uma reflexão para que não aconteça isso. O que seria bom também é que o outro seria votado hoje. Porque aí, o que acontece? O professor vai receber, eu não acredito que, não sei, não trabalho em contabilidade, nem em setor pessoal, eu acho que a folha já está fechada. Porque antigamente aqui, a prefeitura pagava dia 15, 12, 16, já foi até para o dia 18, já ficou até sem pagar. E no dia que demorar aqui, no dia que demorar, o primeiro a criticar sou eu, sou eu, estarei aqui criticando. O prefeito tem até o quinto dia útil de cada mês para pagar. Porque se vem o dinheiro dentro do mês, paga dentro do mês. É isso que tem que fazer. Porque ele vai e vai quando chegar no final do mandato, no mês de dezembro, vai fazer que nem o outro que botou o dinheiro no bolo e o vereador e o vereador Zé Ranul vem para defender o ex-prefeito. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. A gente vê exemplos. A gente vê exemplos de prefeitos. Eu estive ali no velório na semana passada, estava um ex-prefeito lá que perdeu a eleição, faz parte, pagou o povo, estava no meio do povo. agora, perdeu a eleição, que iria ganhar de todo jeito e sumir com o dinheiro do povo. Botou o dinheiro do povo e deixou todo mundo aí sem dinheiro, sem décimo. Nunca apareceu o prefeito do município de São José para ficar sem pagar o décimo. Nunca. Foi o primeiro. Foi esse aí. Sumiu com o dinheiro e ainda vem falar bem desse homem aqui. Eu acho que não é importante não. Queria ir no tocante à saúde. O vereador Antônio Matos que falou aqui, eu fiquei sem entender e vou procurar o secretário de saúde, vereador. Porque eu entendo que rancelia é uma doença que é cuidada via ambulatorial. Se teve emergência, que às vezes acontece de se sentir mal, a ambulância está lá. Ninguém, ou a chegou lá, leva. não vai precisar a secretária de saúde para liberar a ambulância. Que nunca precisou, nem vai precisar. Mas o rapaz foi pedido e ligado. Ligado para ele, não. Não. Se foi assim, está errado. Está errado. A ambulância passar no hospital, emergência, saiu, não pediu a secretária de saúde. Secretária de saúde é para cuidar de outras coisas. agora, a rancelia, ela é uma doença cuidada via ambulatorial. A gente sabe que é uma doença que, sabe, vai cuidando, é uma doença que demora de ser tratada. Mas esse negócio de negar carro, eu sou contra. Sou contra. o ex-prefeito fez. Fez. Depois que passou a eleição, falei aqui na sessão, na primeira sessão do ano, e vou repetir, se o cidadão Izaia Cabrava, se o CA, o CA, estava comendo o rosto todo. E procuraram aí, o secretário de saúde ligou para o prefeito e disse que não dava carro, não. O rapaz me procurou de Vaca Cabrava e eu consegui a ambulância na cidade de Capim Grosso com o prefeito de Silvaldo. Me deu. Vereador, tem um minuto para concluir suas palavras. Vou concluir, senhora presidente. Então, negar a ambulância, negar, eu acho isso errado, não pode. E vou procurar, vereador, para a gente esclarecer, porque não pode. Estamos aqui para isso. Mas, como o meu tempo acabou, eu tenho, teria mais coisas aqui a relatar, até, sobre caixa de previdência, já estou concluindo, caixa de previdência é complicado nesse município, porque o único, dois prefeitos que passaram, um ainda não tinha caixa, e só um depois, que não fez parcelamento da caixa, foi o ex-prefeito Tino, não fez parcelamento, não, repassou o dinheiro da caixa. Agora, esse que saiu aí no momento, esse, o diretor pegou com dinheiro e entregou com quase nada, e os quatro anos ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Meu, muito obrigado, e eu espero que vocês venham sempre a essa sessão. muito obrigado, Agostinho.